Freude foi o criador da psicanálise e a personalidade mais influente da história no campo da psicologia. Expressões como neurose, repressões, projeções popularizaram-se a partir de seus escritos. Pode entrar pra cá cheio de neurose. Meu parceiro Freud! E aí, molequinhos rapazes, tudo bom? Freudizada, veio aqui, dá moral pra gente. Vocês que estão dando moral pra mim aí, mano, eu tô sempre aqui no prédio aqui. Qual o tamanho da tua pica? Segura, até o final do programa a gente vai pegar a sentimetragem. O que é que tu me pegou sem? A milimetragem, a gente vai pegar a milimetragem. Beleza. Eu aperto a régua no teu pubis pra gente ganhar mais tamanho. Você sabe fazer essas paradas? Eu queria só mais dois centímetrozinho, acho que é o que falta. É? Pra poder... Pô, se tu... Se tu jogar uma envergadura aqui... É, tu já... É... Deixa eu ver. O tamanho desse colosso aqui de fora. Não é muito, não. Pô, qual é, mano? Olha o Batera. Olha o Batera, filma lá, pô. A reação genuína, gostosa dessa. Frodizada, já cozinhou? Já, mano. Já viu o programa, né? Já. Maneiro. Tu falou que fez um story aqui, a galera pediu pra tu vir. Eu vim aqui, fiz um story, me aproveitei, tá ligado? Da mídia e tal. Fiz aqui o story pra ganhar um hype em cima do programa de vocês. Porra, ótimo. E deu muito certo, assim. Tá maluco, mano? A gente também ganha em cima de você, meu irmão. É uma troca. É uma via de mão dupla, com certeza. E se você quiser sair na mão... Fora de timing legal, hein, Lec? A gente se abraçou aqui rápido, tu veio com uma música aí pra quê? E a música foi lenta também. Se fosse uma música... Um abracinho também. Não, esse é mais assim, ó. Chega aí. Caralho. Caralho, para com esse tal... Caralho, deu tudo errado. Tá demitido. Tem que tirar da banda, mano. Pode ir embora. Vamos? Você também? Oxi. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, me ganhou nisso. Me ganhou nessa arrogância. Como é que foi no CTB lá? Convenção de tecladistas brasileiros. Pô, foi legal pra caramba, velho. É. Nossa, ele destacou lá. O que é que tu entregou em termos de musicalidade? Esse moleque é brabo, tá? Ele tocou um forróbão aí agora. É. Alô, Wellison! A toda a galera que tá aí curtindo legal. Nossa! Ah, o moleque é regaça, né? Foi aquela da guitarrinha. Dança comigo, Freud. Dança comigo. É assim, ó. Isso. Solta o esqueleto. Vamos botar pra fora. Começando o programa em alto estilo. Nada aconteceu ainda. O programa de culinária. Alô! Alô, Dançando. Taís Soca! Ela mesmo? Alô, País? Seja bem-vinda. Tudo bom? A rocha! Melhorou. O que é que houve, Lec? O que é que houve? O que é essa? Gente, o que é isso? É sério isso? O que é isso, gente? Maria, o que houve? O que tá acontecendo? Eu também não tô entendendo porra nenhuma. Pior que o Freud já tá vendido também. Ela tá chorando, porra. Esse é o meu microfone. É, parece que sim. É o teu mic. A galera tava reclamando muito dos comentários. A gente não quer ficar tomando hate. Só falou, porra, a Thaís já tá na hora de ter o microfone. Conseguimos um cara do boom. É isso, meu irmão? Foi contratado pra isso, né? Vai ficar no foco aí? Mas aí tenta não ficar só na frente da câmera e tal. Atrapalhando, já é? Já é. Então a missão vai ficar meio... Porra, é inacreditável. É inacreditável. Já deu o coisinho, Freud? Uma vez. Não, tô zoando. Viajei. Desculpa mesmo, de coração mesmo. Não queria ter falado. Soltou, tipo... É, soltei sem querer, mas porque tava na câmera. Se falasse que não, ia parecer que sim, tá ligado? Mas eu não dei, não. É, porque... É a verdade. Se falasse que não, ia parecer que sim. E sim, parece que é zoeira. E sim, parece que é zoeira. Mais do que não, irmão. Tá saindo, pelo menos, a minha voz? Tá saindo? Tá, tá da hora. Porra, mano, é uma... Papo reto, calma aí. Só um segundo, mano. É uma lapelinha, mano. É uma... Era uma lapelinha só, mano. Chegou teu dia, pô. Tá aí, pô. Veram um jeito. Obrigada. Relaxa, o Freud foi pro caralho também. Calma aí, né? É choro ou é riso essa porra? A Masa, o pessoal, olha a telfa. A Máu www.maiu.com A Máu www.maiu.com